Gente, começaram mais uma missão de Watch Dogs. Eu não consegui um helicóptero. Parece que é bem difícil, né, seguir um helicóptero. É uma bicicleta, um motorbike. Você tem um objetivo final aqui? Sim, eu quero saber onde vai. E isso nos ajuda porque... Porque é uma rotina. Blum HQ muda protocolo de segurança todos os dias. E esse bairro faz um trabalho sobre Pawnee com a nova aliança. Então, basicamente, o chopper vai nos levar para a segurança. E bingo, ela foi o nome dela. E aí Nais Abre a parte de um traílero. Bem, isso não faz sentido. Espera um minuto, isso faz sentido perfeito. Muitas militares de ponte corrigem para o Bloome. E muitas deles moram naquele pão de paranoia. E um deles é o presidente, Chief. Com acesso completo. Eu não posso esperar. Você lembra aquela filha protegida da trama? A mesma gangue, a milícia do Pawni é construída de preppers. Survivalists, anti-government tuts, meu tipo de pessoas. O que significa que eles não vão se f***ar. Cold, dead hands, e tudo isso. Hovering over a trailer. Isso não faz sentido. Espera um minuto, isso faz sentido perfeito. A maioria das milícias do Pawni trabalham a segurança para Bloom. E a maioria das pessoas vive naquela pedra de paranoia. E um deles é o secretário, Chief. Com o acesso completo. Eu não posso esperar. Você lembra aquela buncha de proteção do carro? A mesma gangue. A milícia do Pawni é construída de preppers. Survivalists, anti-government tuts, meu tipo de pessoas. O que significa que eles não vão se f***ar. Cold, dead hands, e tudo isso. Então um deles é o novo secretário, Chief? Esse é o novo secretário, Chief. Quem mais? Vamos, dê me algumas opções. Eu achei! Uma mão com açúcar, não é gente? Vamos ver se eu consigo pegar esse de surpresa. Vamos lá. Caramba, você não tem nada. Puts estrelas, gente. Vamos por aqui agora. Vamos por aqui na câmara do helicóptero. Vamos por aqui na câmara do helicóptero. Vamos perfilar aqui o pessoal. Um aqui. Outros dois aqui. Três. Um. 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 . . . . . . O que é isso? Relax, nós estamos aqui. Drive into ele, faça isso! Plow into ele, faça isso! Muito bom. Perseguem-os agora! Perseguem-os agora! Perseguem-os agora! Perseguem-os agora! Ram-os agora! Ram-os agora! Jovem 1 Jovem 5 Jovem 6 Jovem 6 Jovem 6 Jovem 6 We're going to ram him! Oh, cheque! Ram him! We see him. If he stays on court, we'll have an easy shot. We're going to have to shoot him. We're going to have to shoot him. I'm going to have to shoot him. Smash into him! Where am I? Drive into him! Do it! Ran him off the road! This guy seems to kill him. I think he's brutal. Oh, jeez. We need every available backup. I just have a car up there. Oh, jeez. What the hell? Relax, we're here. Let's do another sweep. Where'd he go? Hey, we're here! Hey, we're here! Keep searching! Nice. Back of units on site. Anywhere got anything? Nothing on our end. Looking great! A couple was decided now. She was a hit new team! She was ready. I wastechnically connected to those two branches. She can take a different look at her next, It's done! Dr.